No meu tempo, ou seja, dos anos 70, 80 e início dos anos 90, já havia uma série de coisas que hoje em dia se falam. Portanto, um carro que andava sozinho e que recebia ordens por voz, que é uma coisa mostrada hoje em dia como sendo muito estranha e muito inovadora, eu já o conheço para aí há 30 anos. Nós crescemos com isso. Nós, a geração que em princípio estará aqui como pai e mãe, cresceu com a possibilidade destas coisas um dia virem a acontecer. E muitas vezes pensávamos que nunca iriam acontecer. O interessante é que acontece. Uma das primeiras ferramentas que a nossa geração conheceu, certo que há pessoas nessa sala que sabem o que é isto, é exatamente o computador. O computador, pela primeira vez, em 80 e qualquer coisa, entrou pela casa das pessoas comuns. Aquilo que era, normalmente, uma máquina para empresas, para universidades, para instituições, começou a ser também uma máquina para pessoas comuns. E fez com que a minha geração, pela primeira vez, tocasse e mostrasse, experimentasse o que é que era um computador e as potencialidades que ele tinha. As coisas foram evoluindo, fomos crescendo um pouco e, alguns, na nossa maioridade, ali, alguns, na década de 90, começámos, os computadores voltaram a sair de casa, voltaram a ligar-se entre si, pelo mundo fora. E, embora tivessem um bocadinho de mau aspecto, já faziam coisas que, hoje em dia, são perfeitamente curricanas. Que enviaram um e-mail, por exemplo. Coisas que, hoje em dia, são dadas como simples e adquiridas. Muitos de nós, aqui, lembram-se da primeira vez que o fizeram. Eu lembro-me. E aquilo que aqui está, não é endota. É mesmo verdade. O computador era algo parecido com este. Eu não conseguia encontrar o computador exato. Mas lembro-me perfeitamente de me ter dirigido a uma pessoa e pedido... Olha, eu gostava de enviar um e-mail. Porque alguém me tinha dito... Ah, isso era uma boa forma de comunicar. E lembro-me perfeitamente do primeiro e-mail que enviei. Nas condições em que enviei. E olho para a facilidade, hoje em dia, para a discussão que, hoje em dia, já se tem, em que o e-mail já está ultrapassado. Bom, o que é que me traz aqui também? O que me traz aqui também é um percurso um bocadinho de fora da caixa, porque a minha formação de base é a economia. E aquilo que me traz ao Parque Tecnológico e à equipa à qual pertenço neste momento é a programação. Penso que o meu percurso fora da caixa, normal, programador, aquilo que sou hoje em dia, mas que já foi outra coisa no passado e não o deixo de ser de vez em quando, possa também ajudar. E, no seguimento das palavras do Presidente, também digo, a programação tem que ser alguma coisa para toda a gente. E não só, não só para programadores a tempo inteiro. Todas as áreas precisam de entender o que é que está a acontecer, precisam de poder fazer alguma coisa, por pouco que seja. E é isso também que propomos. Não temos a valeridade de pensar que todos os rapazes e raparigas que vão estar no DECODE vão ser programadores. Podem ser outras coisas, mas essas outras coisas, com um conhecimento de base e uma atitude crítica perante o que são os treinadores e a programação. De qualquer das formas, todos chegamos a uma idade em que fomos pais. E mães, senão não estávamos aqui. Eu também sou. E, muitas vezes, quando os nossos filhos chegam a uma determinada idade, nós damos perante a esta situação. Eu já... Acontece-me isto de vez em quando. Sabe, gastar um escritório e a Leonor está no quarto e falarmos através do computador. Isto é anedótico. Aquilo que eu vos proponho é que encarem isto não como um problema, mas como um desafio. Podem pensar à partida. Isto é falha de comunicação, isto é perigoso, eles estão a fechar-se. Mas não podem ignorar isto. Todos aqui, os mais velhos, têm que assumir que isto existe e perceber o que é que de bom pode ser tirado disto. De certeza que tem coisas más, não estou a dizer. Mas há algo de bom que tem que ser aproveitado. Bom, então, eu apareço neste espaço aqui. Criamos este espaço aqui, que é um espaço de encontro, mas é um espaço que tem este... A ORS é ótimo. Tem este algo de estranho. E é também para isso que nós aqui estamos hoje todos. É para vos convidar, para vos trazer alguma coisa que, à partida, não sentem como vossa. Mas é. Então, vossa como a minha, que trabalho aqui todos os dias. Portanto, apesar de isto ter e estar um bocadinho de estranho, não deixa de ser bonito e ótimo a esta altura do dia, queria também convidar-vos a sentir este espaço como vosso. Este espaço é de quem aqui trabalha e das pessoas que aqui vêm. Há muita gente que tem a paciência de maturar todos os dias, e que está aqui representada nesta fotografia, e que, numa parte de cada um, cada um deles tem uma competência em uma determinada área, no contexto da programação, são designers, são especialistas em bases de dados, especialistas em interfaces, marketing digital, etc, etc, etc. Estão a fazer bocadinhos do que vai ser o que é 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 o que é. Encontrei no Facebook hoje de manhã, alguém que tinha dito a propósito do plano estratégico educativo municipal, que era um documento demasiado importante para relegar para terceiros. E eu acho que diz respeito a todos aqui, que aqui estão, que têm filhos na escola e que não querem deixar para terceiros. Por isso aqui estão a assumir pessoalmente o papel que Óbidos pede à comunidade participar neste projeto. Esta é a nossa contribuição. É a contribuição de parte desta comunidade para também tornar a educação em Óbidos uma coisa especial, diferente e melhor. E é também para isso que aqui estamos. Bom, todos aqui vieram, todos aqui vieram, pensando eventualmente, com um objetivo fundamental que já foi aqui falado, que os vossos filhos, ou vós próprios, que vieram por decisão própria, podem vir a ser programadores. Os programadores são sempre pessoas inteligentes, e eu diria até bonitas. Mas há aqui também outras coisas que eu vou dizer por trás. Vamos considerar que este é o primeiro objetivo. Tudo bem. Mas há aqui mais duas ou três ideias que eu gostaria de partilhar convosco, que também pretendemos atingir com o projeto do Dicópolis. Uma é a questão da matemática. A programação, o código, tem uma base matemática. E eu acredito que aquilo que vamos fazer aqui, aquilo que estamos experimentando com a minha filha e com outras pessoas, já agora era importante dizer que não estou aqui a inventar nada, vou utilizar ferramentas que já foram experimentadas no mundo inteiro, por pessoas que sabem disto muito mais que eu. Eu estou aqui apenas a aplicar. A matemática é um dos problemas que nós temos que resolver, e a programação, aqui, usada da forma certa, pode atingir as outras áreas da escola. Pode facilitar e melhorar o trabalho dos alunos noutras áreas da escola. É nisso que eu acredito e também é por isso que estou aqui. E também é uma questão de cultura científica. É também algo que pode ir além da matemática, chegar à física, chegar a outras disciplinas e estimular-lhes o conhecimento e o interesse por outras áreas que nada aparentemente têm a ver com programação, incluindo a biologia. Também com computadores se fazem excelentes auxiliares de estudo para a biologia, para a história, para a física, para a química, coisas que, à partida, alguém poderá pensar que nada tem a ver com computadores, mas o computador pode ser também um facilitador na aprendizagem. E é isso que eu também queria, ao longo do Dicouro, transmitir. Ferramentas vamos usar. De uma forma muito geral, nós vamos dividir a rapaziada em dois níveis. Um nível mais simples, tem a ver com a idade, tem a ver com a capacidade e com a aptência, o modelo vai ser flexível e as coisas poderão circular entre elas. Para um mais baixo, mais simples, há uma coisa desenvolvida no MIT, que tem dado provas pelo mundo inteiro, e que criou uma coisa chamada programação visual, que foi transformar, basicamente, programa em Lego. Usando a lógica de blocos, de encaixe de um jogo de Lego, nós podemos dar ordens a um computador para ele fazer aquilo que nós queremos. Para jovens, mais jovens, esta poderá ser uma excelente primeira abordagem, aproveitando a capacidade visual e de manuseamento de alguma coisa que é importante numa determinada faixa etária. Para a rapaziada de outro escalão etário, vamos tentar aproveitar uma moda, um pouco do raciocínio que vos transmiti há pouco. O ambiente do Minecraft, é um jogo, é um ambiente de jogo, em que é dada a possibilidade ao jogador de criar e de interagir com o mundo criado por ele. À partida, parece-nos uma coisa altamente má, vai provocar o isolamento das crianças, vai fechá-las num mundo que é só delas, etc, etc, etc. E qual é o lado bom? O lado bom é que este ambiente é programável e há professores que já perceberam que se entrarem lá dentro e interagirem lá dentro com eles, conseguem ligar-se mais facilmente aos seus alunos. Há professores a usar Minecraft para ensinar a história, há professores a usar Minecraft para ensinar a física, há professores a fazerem dentro do Minecraft salas de aula, há professores a dar aulas dentro do Minecraft. Bom, não pretendo fazer uma coisa tão menciosa. A minha ideia é apenas utilizar uma parte do lado do Minecraft que permite ser programado usando uma linguagem de programação que é muito interessante em termos de aprendizagem, mas que exigirá que eles estejam num nível um pouco mais avançado e daí esta nossa necessidade de dividir. Para já, é este o nosso objetivo, usar estas duas ferramentas dividido o grupo sensivelmente a meio, não sei se será em termos de números, mas usar a ferramenta mais adequada a cada um dos outros. Queria agradecer-vos por terem vindo cá e queria, de alguma forma, também, colocar-me à disposição dentro das minhas limitações para perguntas, dúvidas, aquilo que acharem mais relevante fazer. Muito obrigado.